Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleito Arte E hoje trago a vocês aí um personagem de um jogo nostálgico aí que é o Boberman Nunca trouxe aqui no canal Gostei muito de ter feito esse desenho aqui, a Line Art dele um pouco diferenciado Gostei bastante de fazer Espero que gostem aí, se quiserem algum personagem de jogos assim Deixem aí nos comentários, beleza? E deixar aqui um agradecimento a todos que estão assistindo meus vídeos aí, curtindo Deixando seus comentários E é isso aí, vou deixar vocês com a Speed E até o próximo vídeo, valeu! E aí 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 E aí